Olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. Agora está aqui para vocês o react do episódio 1 de Link Click, que é a primeira vez que eu estou gravando pela roxinha, que eu não passo o nome aqui, né? Então fique de olho lá, que eu pretendo começar a fazer vários reacts por lá ao vivo, se tudo der certo, né? Se vocês estão vendo este vídeo é porque deu certo o esquema que eu fiz. Está o link aqui embaixo na descrição. Deu nada, não seja membro. É o primeiro link aqui embaixo na descrição também. E vamos começar o react. Ai, que susto! Está tudo preto! São lindos! Eu só sei que eles viajam no tempo, não sei nada da história, tá? Ah, eles não podem mexer na linha do tempo, né? Para não mudar as coisas. E aí, você está pronto? É simples assim? Eles são lindos! Gente! Link Click, que nome, né? Eu posso tipá-lo com alguém? Você sabe, né? Mesmo assim, você não solta essa coisa. Fica jogando essa porcaria de novo. Você quer afundar, gente? Ah, ele é lindo. Não vem, eu cresci aqui com os meus pais. Não vou a lugar nenhum lá atrás. Não vou a lugar nenhum lá atrás. Se quiser me expulsar, eu vou me matar aqui dentro. Só quero ver como vai achar outro que lendo. Ah, ele é lindo. Tchau, Linho. Ih, ela gosta dele? Gostei da animação. Gostei da animação. Querem que a gente consiga os principais dados financeiros da mídia, antes do relatório do terceiro trimestre. Mas a única pessoa que tem acesso a esses dados é o CID. Para evitar o risco de rápidos, ele nunca deixa os dados no sistema. Tão sempre comendo. Tão sempre comendo. Ela tem essa informação, né? Eles precisam ter uma foto para voltar no passado? Se tivermos acionado, volte direto para a semana passada. O único risco é que os dados estejam desatualizados. Eita, o que é isso, gente? Oxi. O que foi isso? Hum. Só tem uma chance de resolver os problemas. Não entende direito. Eles têm que achar o quê? Uma foto pela foto. Ah. Isso aí não foi o começo do episódio? Passado, futuro. O que é isso que você faz? Entendeu? Tá. Eu já sei disso. Você já tomou. Eu vou entrar na foto. E você vai mostrar o caminho. Ah. E aí você tá pronto. É essa da habilidade? Um consegue mostrar um caminho, o outro entra no mundo lá? Mergulhar. Olha lá, olha lá, olha lá. Gente, que dá ó. É legal, mano. Ele entrou no corpo da mulher, mano. Tudo. A dublagem. É, eu realmente gostei mais do de branco. De cabelo branco. Ele é realmente... É ele, velho. Filho da mãe. E aí, o que foi? Tá passando mal? Ah, não. Eu tô... Só me apaixonei pela pessoa e nada. Vamos lá. Achei... Ah, mentira. Ah, mentira. Eu acho que ele vai dar em cima dela agora. Ixi, que desconfortável. Eu só comprei uns rolinhos pra beliscar. Mas, senhores, por que essa casa não é simples? É, eu não. É difícil trabalhar jovem e visse assim. Você pode contar comigo. Vixe, era pra ela até falar que tava namorando. Tudo bem. Eu não quero incomodar. Apesar que ter que falar isso é desnecessário, né? Ah, mano, ninguém merece. Dá uma nos... Países Baixos. Eu só falar... Mano! Tá um gritão. Eita, criptografado. Ai, que nojo. Será que isso tem que acontecer, então? Que sorte! Ela é bem blogueira. O que? Ela trabalha tanto que não tem tempo pra comer É Preocupação de mãe Que nojo! Só porque ela falou Ela não é próxima do pai? Esse chefe aí? Eu acho que ele evita falar com ele Ai que lixo Nossa, ninguém merece Nossa, ela fica realmente por último Hum, um campinudão Eles são um yang um do outro Ele comendo Agora que eu parei pra analisar O corpo dele some também, né? 10 e 25 É a mesma ponte da Dio Shinoko Do episódio lá que a menina quase, né? É igualzinha, mano Eles botaram no lugar dela, literalmente Ela vai de bicicleta Ok, eu vou ligar pra ela A caminha deles Deixa pra lá Era importante, não era nessa mensagem? Nossa, parece gostoso É a mesma comida que ela tava comendo Estragada, né? Fofo Fofo Eles eram a família perfeita, aparentemente Ele consegue ver as lembranças dela? É, ele tá conseguindo ver as lembranças dela, não é? Ou é a lembrança dele? Não Acho que era a dela Ah Ah, isso não Como assim voltar? Oi, gente A direção, mano Adorei Sinceramente, já tô com vontade de chorar E será que mandou a mensagem? Quem é? Quem é? Quem é? Ah Ah, os pais dela se importam com ela Inscreva-la 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 Nossa, ela chega do trabalho Meia noite em casa E tem que ir trabalhar de novo de manhã cedo Droga Olha que filho Ah, mano Ela nem trabalha tanto, né? Só falta morrer trabalhando Será que vai ser suficiente? Existe chefe assim, mano Existe muito chefe assim Ô, que droga Droga Ele se fala pelos pensamentos, mano É agora? É agora? Oxi Nossa, eles têm que seguir o horário certinho Que bonito Ah, essa aqui é a mulher dele? Gente Nossa, que droga, mano Falou dos pais Ai, Chen Xiaoxi vai fazer besteira Doze horas Doze horas Eles não podem mudar isso Ai, ele vai fazer alguma coisa, não vai? Ah, vai não Pega o notebook O quê? Ele tá gravando, é isso? Mentira Oh, mentira Ele conseguiu Tipo, gravar Vai passar pro seu lado O cara Cachorro latino De praxe É mesmo, boa pergunta Mas eu acho que ia, hein? Apesar que o jeito que o mundo é com as mulheres Será que ia mudar? Ah Droga Não acredito Ela não fez nada de errado, mano Ele limpou a casa dela Olha Ele limpou a casa dela O quê? O quê ele mandou? Ah Ele mandou mensagem Ah Ai, meu Deus Ele fez o que ela não tava conseguindo fazer Não, tem que ser da mãe Ah Não Não Ele deixou a casa dela toda arrumada Será que ela tá Eu fiquei curioso É verdade Me desculpa Ih 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 Ela vai ter namorado Hum Mostra a caminha dele Ah Tá bom Tá bom Tá bom Você leva tudo a sério Toda a sua Pode noar no boletim inicial Você já viu Vem venda, Milady Já entendeu Uma tá do outro Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quer achar esse episódio Comente aqui embaixo pra mim E eu gostei muito Muito obrigada a todo mundo que me indicou Muito obrigada aos meus Só para o canal Por serem inscritos Enfim Mas O quê que foi isso aqui? O quê que foi isso aqui no final? Ele mudou o passado E a menina acabou Indo de F Só que Será que foi porque O cara lá mudou o passado? Acho que foi, né? Tanto que o de cabelo branco olhou E tipo Eu não vou nem falar isso pra ele Senão eu acho que ele vai ficar depressivo Se esse vier aqui continuar Vai estar a playlist aqui pra vocês Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo